Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Nós não podemos submeter a história do cosmos a teste. Ou, por exemplo, a biologia evolutiva. Nós não podemos submeter a evolução a teste. Então, você vai ter que basear em dados que não são obtidos por experiência científica, mas em dados que simplesmente foram tirados do contexto da factualidade observável. Acontece que a factualidade observável é, por definição, em quantidade inabarcável. Então, isso quer dizer que qualquer massa de fatos que você colha para comprovar uma teoria, não pode ser submetida a teste reverso. E não podendo, significa que jamais vai aprovar nada. Por quê? Vamos supor que você coletou 3 bilhões de fatos que comprovam uma teoria geral que você inventou. Ah, e você coletou também 3 bilhões de fatos contrários? Ah, não, não deu tempo. Nunca vai dar tempo. Você está entendendo? Então, é por isso que coisas como teoria da evolução ou design inteligente jamais serão provadas nem impugnadas por estes métodos. Pode ser provada e impugnada por outros métodos. Mas, supondo, vamos dizer, uma ontologia. Então, é por isso, vamos dizer, que o debate de teoria da evolução e design inteligente é um debate inteiramente absurdo. Porque, em primeiro lugar, você teria que provar que uma coisa exclui a outra e que a outra exclui a uma. É possível isso? Se você prova que por trás de tudo que existe no mundo físico existe uma coerência, um plano inicial, uma intencionalidade, você pode provar que isso exclui a hipótese de que dentro desse plano aconteça a evolução animal? Não. E se você, vamos supor, que você provou a evolução animal, somou tudo, você pode provar que ela é absolutamente aleatória e irracional? Pode a ciência provar a irracionalidade da sua própria teoria? A arbitrariedade da sua própria teoria? Não, não tem jeito de fazer isso. E se você provasse que foi tudo arbitrário? Não. Né? Você provou. Você pode provar que esse arbitrário não foi intencional. Porque planejado é uma coisa e intencional é outra. Né? Deus planejou fazer tudo caoticamente, tipo. Não pode ser assim, pode sim. Então, eu digo, eu não sei o que as pessoas estão discutindo. Eu simplesmente não entendo. Eu sei que quando eu li A Origem das Espécies pela primeira vez, quando chegou no final, Charles Darwin formulava a teoria do design inteligente para explicar tudo aquilo. E a origem dos caras que se dizem discípulos de Darwin são os caras que mais combatem o design inteligente e não dizem sequer que estão tomando partido de uma parte da teoria de Darwin contra a outra parte da teoria de Darwin. Então, eu digo, isso aqui é o debate que se dá nas mais altas esferas ainda. Então, é claro que é um baixo nível tremendo. Não é uma conversa de louco. Conversa de louco. Não tem a sua importância cultural, pelo menos como sintoma da época em que nós estamos. Eu, quando confesso e examino esse problema daqui, dali, dali, eu vejo o seguinte. Eu não vejo nem como equacionar esse problema. Nem como formulá-lo ou formular o problema. Toda maneira que eu tento formular, eu vejo alguma contradição lá dentro. Não contradição no sentido que aquele idiota via, é uma contradição efetiva, uma contradição objetiva, real. Então, eu digo, talvez o burro seja eu. Talvez eu é que não consiga. Talvez haja uma limitação do meu cérebro. E o debate talvez tenha tudo claro, tenha tudo explicado. E eu é que não estou entendendo nada. Mas até o momento eu sou obrigado a dizer, olha, eu realmente não estou entendendo o que eles estão falando. E acho que eles não estão falando de nada. Então, para que... Para você provar que a teoria da evolução não aconteceu, não adianta você apelar para o design inteligente. Você tem que mostrar que as espécies animais são fixas. É possível você provar isso? Claro que não. Assim como você não pode provar que elas evoluíram. Você pode apenas acumular indícios em favor de uma coisa. Como você encontrará indícios em favor da outra? Então, por exemplo, todos os animais evoluíram, menos a barata. As baratas encontradas nas épocas, nos estratos geológicos mais profundos, são iguais às baratas de hoje. Se existe um princípio geral que é a própria, o próprio fundamento da evolução dos seres vivos, por que raio, especificamente este ser desprezível, permaneceu indiferente a isso? Quer dizer, eu não vejo nenhuma possibilidade de provar a teoria da evolução sem você explicar por que, às vezes, ela não aconteceu. Mas, se ela é um princípio geral, ela tem que ter acontecido. Então, significa o seguinte, não está havendo uma diferenciação clara entre o que é um princípio geral e o que é um mero acúmulo estatístico de fatores. Acúmulo estatístico, por mais que você some, nunca vai dar um princípio geral. Não é isso? Também, outra coisa que eu nunca entendi é o Richard Dawkins diz, por exemplo, que existem as mudanças aleatórias, acontecem simplesmente porque sim, e em cima delas opera, então, a seleção natural. Quer dizer, houve 20 mudanças e uma deu certo, por exemplo. Ou 20 mil mudanças e uma deu certo. Não é isso? Eu digo, mas peraí, mas o que quer dizer dar certo? Por exemplo, um órgão em formação que já não serve para as suas funções antigas e ainda não serve para as suas funções futuras, como pode ser dito um sucesso? Para ser um sucesso, seria necessário que este semi-órgão desempenhasse imediatamente alguma função útil, independentemente das suas transformações subsequentes. Então, teria sido necessário que se acumulassem mudanças aleatórias num número infinito, seguido da formação de um órgão que já não servindo para as suas funções anteriores nem para as futuras, desempenhassem uma terceira função no ambiente imediato. Só que depois haveria outra mutação e outra mutação e outra mutação e outra mutação e outra mutação. Então, você imagina quantas mudanças do ambiente seriam necessárias para que todos esses semi-órgãos no decurso da sua formação encontrassem a cada vez uma nova utilidade que os tornassem um sucesso. Então, por exemplo, tem aqui um bicho que tinha nadadeiras e aquilo começa a encolher para virar patas. Então, já era uma nadadeira e ainda não era uma pata. É uma nadapata. Fica lá agitando as suas nadapatas. E aquilo é de uma utilidade tão extraordinária que você diz, essa espécie animal é um sucesso. Quer dizer, a noção da seleção do mais rápido, a noção do sucesso, aí para mim, virou apenas ouflata os vossos, não quer dizer nada. Então, até tem um problema que eu gostaria que os biólogos e evolucionistas que eles querem esclarecessem. como órgãos em formação podem ser um sucesso. A mim me parece ao contrário que eles representariam uma grave inadaptação de um bicho que não consegue desempenhar as suas funções anteriores nem as suas funções subsequentes. E que isso, muito provavelmente, eu condenaria a extinção. A hipótese de que todas essas mutações que resultaram, entre aspas, na formação de uma espécie X, oxe, fossem sucessos, eu digo, olha, isso é o que eu chamo de uma história de sucesso. Porque qualquer mudança que o bicho sofre sempre serve para alguma coisa. Mas se todas as mudanças servem para alguma coisa, qual é a diferença entre as mudanças bem-sucedidas e as mal-sucedidas? Então, a gente tem que dizer que o quadro intelectual dessa coisa toda é uma bichórdia. Então, eu entendo um pouco de biologia evolutiva, mas alguma coisa ilógica eu entendo. E eu sei que uma teoria, para elas merecer ser discutida, ela pelo menos tem que ter uma estrutura lógica internamente coerente. E eu não vejo que essa condição se cumpra. Tá certo? E eu também não vejo como você vai poder opor a isto a teoria do design inteligente. Então, o design inteligente foi tão inteligente que tudo já estava resolvido desde o começo e todas as espécies já vieram prontinhas e certas. Não é isso? Não é possível porque houve espécies distintas. Então, isso é a melhor coisa de dizer para mim o design inteligente. Parece não ter sido tão inteligente assim. Ou ele foi inteligente na sua estrutura geral, mas destinado a realizar-se através de uma série inumerável de fracassos. E se houve esta série inumerável de fracassos, isso significa que a tradução material da inteligência divina não poderia ser tão perfeita quanto a própria inteligência divina. Na verdade, seria até metafisicamente impossível porque você está falando de um mundo material e finito que pelo fato de ser finito já tem uma limitação que o torna inferior à inteligência infinita que o criou. Então, isso quer dizer que você jamais vai poder provar que o design foi totalmente inteligente porque elementos de ininteligência e de absurdidade têm de estar presentes na estrutura do cosmos porque senão ele seria tão perfeito quanto a inteligência divina mesmo. e aí você teria um deus material como o deus do teatro de Chardin. Quer dizer, as duas teorias chegam à absurdidade. entendendo? Então, eu estaria disposto a ceder e dizer que aconteceu um pouquinho de um um pouquinho da outra. Está certo? Mas, como princípio geral nenhum explica nada.